Ae na moral Ae na moral Ae na moral Ae mulher, chegou a hora de tu descer Esse é o DJ 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 Com a loura morena eu bebi Com a loura e com a loura eu fumei Que brisa louca, brisa monstra de nós três Com a loura morena eu bebi Com a loura e com a loura eu fumei Que brisa louca, brisa monstra de nós três Então joga tequila Então joga pra elas Então joga whisky Então joga pra elas DJ TH que solta o ponto Vai tocar em todas as favelas Então joga tequila Então joga pra elas Então joga whisky Então joga pra elas DJ TH que solta o ponto E vai tocar em todas as favelas Oferece narguilho Oferece pra elas Oferece maconha Oferece pra elas DJ TH que solta o ponto E vai tocar em todas as favelas Brisa louca, brisa monstra Assim eu tô gostando Ae na moral 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 Ae mulher Chegou a hora de tu descer Chegou a hora de tu descer Esse é o DJ 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 Ae na moral Com a loura morena eu bebi, com a morena e com a loura eu fumei Que brisa louca, brisa monstra de nós três Com a loura morena eu bebi, com a morena e com a loura eu fumei Que brisa louca, brisa monstra de nós três Então joga tequila, então joga pra elas Então joga whisky, então joga pra elas DJTH que solta o ponto, vai tocar em todas as favelas Então joga tequila, então joga pra elas Então joga whisky, então joga pra elas DJTH que solta o ponto e vai tocar em todas as favelas Oferece narguilha, oferece pra elas Oferece maconha, oferece pra elas DJ TH que solta o ponto e vai tocar em todas as favelas Brisa louca, brisa amostra, assim eu tô gostando Fumando e bebendo Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado